Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lua Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora, pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding para melhorar este canal, que é nosso. Deus lhe pague com muita saúde e paz. Generais apoiaram um capitão que segue um filósofo que xinga generais. Evangelicos elegeram um defensor da tortura que segue um astrólogo. Concurseiros votaram um liberal que acabou com concursos. Globo apoiou a eleição de um cara que privilegia o SBT e a Record. Universitários rejeitaram um professor e votaram em quem odeia universidades. Caminhoneiros votaram em quem aumenta o diesel. Pobres escolheram um candidato que prometeu tirar direitos do povo. Empresários apoiaram o liberal, mas estão com medo de investir. Que doença é essa? Que doença é essa? Post de Roberto Requião. Para quem não sabe, Roberto Requião de Melo e Silva é um advogado, jornalista, urbanista e político brasileiro. Foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, secretário estadual, governador do Paraná e senador da república. Nasceu no dia 5 de março de 1941, em Curitiba, no Paraná. Os generais apoiaram um capitão que segue, um filósofo que xinga os generais. Evangelicos elegeram um defensor da tortura que segue um astrólogo. Concurseiros votaram no liberal que acabou com concursos. Globo apoiou a eleição de um cara que privilegia o SBT e a Record. Universitários rejeitaram o professor e votaram em quem odeia universidades. Caminhoneiros votaram em quem aumenta o diesel. Pobres escolheram um candidato que prometeu tirar direitos do povo. Empresários apoiaram o liberal, mas estão com medo de investir. Que doença é essa? Gostou também desse post? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva nesse canal. Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Pela manhã e outra tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras. Das dezenove às vinte horas. Política, música, literatura e espiritualidade. Teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. Uma própria vida. Obrigado pela força. Que doença é essa?